Amor, tô indo trabalhar, tá? Vê se dá um jeitinho nessa casa, organiza um pouco, que tá muito bagunçada. Tá bom, pode ir. Tchau. Tchau. Mais um dia de trabalho, mais um dia tento sair, deixando a minha casa de pernas pro ar. Ai, tô cansada, não dá vontade nem de voltar pra casa. Um homem torco desse, que não me ajuda em nada. Me ajuda nem na parte financeira, nem na parte doméstica. Tô cansada, tô de saco cheio já. Não sei mais o que que eu faço. Mas eu vou ter que dar um jeito na minha vida, porque eu não aguento mais não conseguir ficar dentro de casa, porque a minha casa é um lixo, porque esse homem não serve pra nada. Eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Eu vou ter que fazer alguma coisa que não tá mais dando. Tô mais aguentando isso. Ele vai ter que melhorar. Ou bem, ou por mal. Lá vai. Saiu, saiu. Ai, não acredito que eu vou ter um momento de paz agora. E aí, por onde eu começo? O meu jogo vai ser daqui a 45 minutos. Dá tempo de comer alguma coisinha. Tomar um banho. Vamos ver o que tem pra comer aqui nessa joça. Fazer um sandu. Fazer um sanduão aqui. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Comer um pouco e relaxar. Porque a patroa não está. Que delícia. Que delícia. É um bom, olha. Como é que é bom. Silêncio. Ai. Eu vou tomar uma toalha. Vamos embora. Tem uma toalha aqui. Tem uma toalha ali. Aposto que não tem nem uma toalha para acertar aqui. Não tem nem uma toalha ali. Hummm. Não tem? Hummm. Não tem? Delícia. Tomar um banhozinho. Vou tirar uma soneca. Não, não. Tem um jogo. Ai, ai. Bom. Agora sim, olha. Olha só, olha só, olha só. Livre. Ai, que delícia. Vou tirar uma sonequinha. Tem um tempo de tirar uma sonequinha. Depois vou assistir meu joguinho. Ai, que dia gostoso. Não vou nem me cobrir porque, porra, esse calor aqui não tem condição não. Não tem condição não. Ai, vou tirar uma soneca aqui. Que soneca gostosa. Corre agora. Assistir um joguinho. E aproveitar as minhas últimas horas de descanso. Porque a patroa vai vindo aí. Quando ela chegar, acabou. Vai ser fala, 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 fala. Ai, que você não fez isso, que você não fez aquilo. Começou. E depois eu pego. Bora. Bora. Vai. Joga. Joga direito essa bola. Ai. Vai. Vai. Gol. Erivaldo. Erivaldo. Amor. Que bagunça é essa nessa casa? Que palhaçada é essa? Roupa pra tudo quanto é lado. Produto de beleza. É, copo. É, o quê? O que você fez? Passou um furacão aqui? Ou foi só você mesmo? Calma, amor. Relaxa. Tô vendo o jogo. Calma aí. Já falo contigo. Olha só. Eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. O que que é isso? O que que aconteceu com essa cozinha? Olha a quantidade de louça que tem aqui. Você deixou comida jogada. Comida jogada atrás de mosca. Meu Deus. Não é possível, cara. Isso aqui é um chiqueiro. É o próprio chiqueiro. Não é uma casa. Não tem condição. Só pode você não ter arrumado nem a cama do seu quarto, né? Do nosso quarto, aliás. Meu Deus. Toalha jogada. Quantas vezes eu já te falei pra você não deixar toalha jogada em casa? Olha, o que que você fez no banheiro? Meu Deus, tem roupa por toda parte. Você fez o quê? Você ficou experimentando? Você era blogueiro, é? Por isso que você experimentou a quantidade de roupa que você experimentou? Calma, amor. O que que você tá gritando, amor? Olha aí, meu time acabou de ganhar. Fica tranquila. Ai, que alegria. Que felicidade. Seu time acabou de ganhar. Nossa, que bom. Eu me importo muito com o que seu time ganhou. Quer saber? Você quer saber? Cansei. Cansei. Eu já não suporto mais voltar pra essa casa. Por mim, eu passaria o dia inteiro no trabalho. Eu chego cansada. Eu banco as contas dessa casa. Você tá me entendendo? Você não faz absolutamente nada. Mas, Letícia, olha só. Esse é um serviço de doméstico. Você devia saber fazer o serviço de doméstico. Quer lavar uma roupa. Quer lavar uma louça. Quer fazer comida. Você não cumpre. É mesmo? É. É. Que lindo, hein? Nossa, que coisa linda. Pois quer saber? Tô indo embora. E dessa vez é pra sempre. Como assim, amor? Volta aqui. Amor. Ah. Fica falando toda hora que tá cansada. Que tá cansada. Você não faz nada nesse seu trabalho, amor. Pelo amor de Deus. Senta lá, a bunda na cadeira e fica atendendo ligação o dia inteiro dos outros. Amor, volta aqui. Vamos bater um papo, amor. Vamos bater um papo. Tá muito nervoso. Tá muito nervoso. Deixa eu lhe esfriar a cabeça. Ei, Serivaldo. Vou ir embora, tá? Que isso, amor. E olha só. Não me procura. E tenha decência de nunca mais olhar na minha cara. Porque eu te avisei um milhão de vezes que eu não aguentava mais viver nesse chiqueiro. Você não faz nada. Absolutamente nada dentro de casa. Você também não é carinhoso. Você não é um bom marido. Você não é nada. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Você tá falando sério? Não. 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 Não vai embora, não. Tá maluco? Volta aqui. Amor. 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 Volta aqui. Não vai encargar essa maleta. Me deixa em paz, Elivaldo. Amor. Eu te avisei por tantas vezes. Eu falei tanto. Eu falei tanto. Mas eu te amo. A gente pode superar isso. Não pode. Sabe por quê? Você quer que eu lave uma louça? Você quer que eu faça o quê? Não faço. Eu cansei. Pra mim, você pode pintar essa casa de ouro aqui, ó. Você pode pegar cada parede e pintar de ouro. Mas, amor. Quando o encanto acaba, já era. E o meu acabou. Não faz assim, amor. Fica comigo. A gente pode superar isso. A gente só conversar. Eu sei que você tá estressada. O calor também mexe com a gente. Mas, não precisa fazer assim. Elivaldo, eu cansei. Amor. 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 Ai, eu não acredito que ela foi embora. Eu não acredito. Saco. Saco. E agora? Tô morrendo de fome. E agora? E aí, meu pão aqui, ó. Veio naquela hora. Meu Deus do céu. Eu tô indo em paz daqui. Eu vou tentar dar um jeito. Deixa eu tirar pro lixo. Tô aqui no aqui. Tô aqui, aqui. Tá pro lixo. Nem lixo. Lixo é lá fora. Deixa eu dar uma... Uma varrida aqui. Vai aqui, né? Isso é muito difícil. Não dá, não dá, não dá, não dá. Caraca, por que que ela foi embora? Por que que ela foi embora? Por que que ela foi embora? E agora? O que que eu vou fazer na minha vida, cara? Como é que eu perdi essa mulher? Não. Ela não tem condições de ficar sozinha nessa casa. Como é que eu vou... Eu vou comer, eu vou lavar louça, eu vou varrer chão. Não tem como. Não, 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 não. Olha isso. Olha, brilhando. Eu vou te contar, viu? Tá vendo? Tá vendo como tu é capaz? Brilhando a casa aí. Será que agora? Será que se eu ligar pra ela, ela volta? Vou tentar. Ah, vai ver ou não. Olha. Tão bom estar num ambiente limpo, né? Amor? Oi. Oi, amor. Ah, não. Você, pelo amor de Deus. Não, não. Calma, não desliga. Calma, olha só. Eu liguei por... Porque eu... Eu preciso te contar uma coisa. Fala, fala. O que que você quer falar? É boa, é novidade. É... Eu mudei. Eu sou um novo homem, amor. Ah, que legal. Fico muito feliz por você. Você é minha esposa. A gente é casado. E eu sou um novo homem. Eu mudei. Vou te explicar. Olha só. Eu limpei a casa inteira. Eu... Ah, você não tem noção. Essa casa aqui tá brilhando, amor. Nossa cama arrumadinha. Todas as roupas secando, lavadinhas, cheirosinhas. Tá tudo dentro do escovo. Mas a louça, você lembra aquela louça? Então. Eu lavei a louça. Joguei todo o lixo fora. Amor, eu quero dizer pra você que eu tô diferente. E que eu te amo. E que eu quero que você volte. Porque eu não vejo sentido nessa vida sem você. E outra. Tem outra novidade. Eu também comecei a trabalhar. É, eu comecei a trabalhar. Agora eu tô trabalhando de motorista e de aplicativo. É. É, amor. Isso, volta. Volta pra cá. Volta. Vamos viver junto de novo. Vamos, amor. Fico muito feliz por você mesmo. Porque você precisa desse cuidado, né? Você precisa ter atenção agora com as suas coisas. Afinal, pra mim já tanto faz. Não me interessa mais. Eu sempre fui mulher demais pra você. Não adianta. Não há o que você possa falar ou fazer que vai mudar a minha opinião. Eu tô muito feliz do jeito que eu tô. Amor. Eu mudei. Tchau. Tchau. Volta, amor. Não tenho mais a sua voz. Mas eu te amo. Eu te amo. Desligou. Ah. Ah. Não.